Fala pessoal, tudo bem? Um beijo no coração de vocês, saudade, hein? Que legal o professor Saulinho aqui na área, mandando um grande abraço para vocês e vamos ficar nessa pegada dos estudos do Enem Power, viu? Pensou que acabou? Galera, o Enem Power está só começando, viu? Você sabe o que é o Enem Power? Sabe? Ah, então vamos continuar seguindo nessa pegada, esse mês espetacular de resoluções de exercícios e tudo mais. Hoje a aula é sobre blocos econômicos. Você conhece blocos econômicos? Sabe a origem? Não? Roda a vinheta! Galerinha, blocos econômicos, vamos lá, pessoal. Origem, tipos de blocos econômicos, um tema muito recorrente, um tema atual, um tema contemporâneo, requer nós debruçarmos nossos estudos em cima deles. e interpretação dos fatos. E isso, professor, aqui é jornal agora, jornal agora? Não, não é jornal. A gente está aqui para aumentar o seu repertório cultural. Ah, gostou, né? Aumentar o seu repertório cultural. Para isso, você tem que entender, tem que aprender, tem que ser inteligente, né? Nós temos que ter ideias boas, né? Para termos ideias boas de como está organizado o mundo, principalmente nas práticas comerciais, torna-se muito importante nós sabermos as relações econômicas entre as nações, tá? Diante disso, para saber as relações econômicas das nações, vamos para um tema bloco, bloco econômico. Galerinha, nessas aulas que nós vamos fazer aqui no mês de julho, falando sobre blocos econômicos, do Enem Power, essa é a introdução. Essa é a introdução. Então, você tem que saber os blocos, mas antes deles, você tem que saber a origem, o tipo dos blocos, como ele é formado, por que ele foi formado, tá bom? Então, hoje nós vamos falar disso. Galera, as origens dos blocos. Para nós falarmos origem de bloco econômico, a gente tem que entender que economia é uma relação social, política, produtiva, distributiva e de consumo, né? Então, a economia é tudo isso interligado. Sociedade, localidade, distribuição, matéria-prima, produtos acabados, venda, compra. Essa relação comercial existe há muito tempo, tá? Então, se nós formos debruçarmos os livros, nós vamos ficar aqui até depois de amanhã e não vamos chegar num consenso quando começou essas trocas comerciais. Muita gente vai falar que foi no mercantilismo, né? Que a mão do Estado era forte, né? O Estado mercantilista tinha a ideia de fazer essas relações econômicas entre os Estados, entre as nações. Outros vão remontar lá, muito tempo atrás. Nós vamos aqui falar de uma forma mais... O pessoal que vai fazer o vestibular é de uma forma mais simples. Cuidado com a palavra simples, né? Palavra simples não quer dizer que vai ser superficial, não, tá bom? Pessoal, vamos entender. As nações, elas precisam de produtos, de matéria-prima. Elas precisam de mercado consumidor. E essas relações produtivas, de exploração de matéria-prima, de fazer produtos acabados e de distribuir, é uma relação econômica importante para as nações. Muitos vão falar que a riqueza das nações estão nas práticas comerciais. Lembra do Adam Smith, é, no seu livro lá, Riqueza das Nações? Ah, professor, mas o Adam Smith era uma política liberal, né? É o pai do liberalismo, né? E isso nós vamos falar deles também, tá? Então nós temos que entender que as nações, elas precisam fazer relações comerciais. Isso. Nenhuma nação, nenhuma nação, nenhum país é independente, possui todos os produtos. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Então, para ter essas relações de compra e venda de produtos acabados e matérias-primas, temos que ter uma boa relação comercial com o resto do mundo. Ah, tá entendendo? Uma boa relação comercial com o resto do mundo. Essa boa relação de compra e venda é chamada de compra e venda quando um país faz uma relação de importação, de exportação. Importação, exportação. Gera uma balança comercial. Produtos que saem, produtos que entram. Quanto mais entra produto, minha balança comercial fica negativa. Quanto mais sai produto, minha balança comercial fica positiva. Ok? Professor, mas isso é uma dinâmica, né? Muitos autores vão falar que nós estamos num período de guerra, de guerra comercial. E eu chancelo. Eu também acredito que nós estamos em uma guerra comercial. Onde todos querem vender, todos querem comprar, porém todos estão pensando nas suas nações. Está surgindo um grande nacionalismo aí, que as nações vão ficando cada vez mais restritas a esses comércios internacionais. Então, para a gente falar de origem, é muito remoto. Então, a gente tem que entender que os blocos surgem devido às necessidades de práticas comerciais. Professor, práticas comerciais? Como assim? Galera, o bloco vai surgir para que essas práticas comerciais fiquem restritas naquele grupinho. carregado de benefícios. Então, um bloco surge para que aquele grupo de países que estão relacionando práticas comerciais troquem privilégios entre si. Ah, entendi, professor. Como se fosse um grupo de países onde eles começassem a trocar e vender seus produtos entre si, privilegiando ali esses grupos, esses membros integrantes em detrimento dos outros. Ah, entendi, professor. Porque nesse mundo globalismo, nesse mundo globalizante, né? Onde todo mundo quer comprar, todo mundo quer vender, eu tenho que fortalecer minha economia. Falou a palavra certa. Fortalecer a economia. Os blocos surgem com esse principal objetivo de fortalecer as economias, tá? Ele vai tentar fortalecer as economias dos países integrantes. Se vai conseguir, já nós vamos falar mais para frente. Mas a ideia do bloco é fortalecer os membros integrantes nas práticas comerciais. Ah, para que a balança comercial não fique tão negativa. Que não fique somente um país que só importa, importa. Tem que exportar também. Tá bom? Tranquilo até aqui? Show, professor. Entendi. Mas, mas, os blocos econômicos são práticas liberais. Isso. São práticas liberais. Professor, peraí, você falou que os grupos se unem para se fortalecer. Isso aí não é uma barreira, professor? Olha que interessante, hein? É uma barreira para se proteger do comércio mundial. Mas ele está intrístico nesse mercado mundial. Cada bloco, cada bloco, cada bloco em cada região vai estar inserido, inserido em algo maior no mercado mundial. Então, as relações de práticas comerciais vão acontecer de bloco com bloco, de país com país, de bloco com país. Só que a ideia de fazer blocos com blocos é para fazer mais força, ficar mais fortalecido, para eles terem mais competitividade nesse mundo tão competitivo. Então, peraí, professor. Nas práticas liberais, no liberalismo, surgem os blocos econômicos, onde eles protegem sua economia. É uma espécie de barreira, né? É uma espécie de barreira entre os membros integrantes, mas para competir com o mundo. Exatamente, para competir com o mundo. Quando isso acontece, professor? Na prática. Gente, os blocos vão se estourar. Colocar a sua capilaridade, o seu regionalismo a partir do final da União Soviética. É, exatamente, na década de 90 começam a pipocar blocos econômicos nas regiões do nosso planeta. Professor, blocos na Europa, um bloco na Europa, bloco na América do Sul, bloco na América Andina, bloco na América Central, bloco na América do Sul, bloco na Ásia, bloco na Índia, bloco na África. Olha que interessante. Depois que o socialismo acaba, surge o capitalismo, então vai ter os blocos ali se organizando para proteger as suas economias. Lembrando que ele se protege para interar ou integrar o mercado mundial. Professor, eles vão ser geridos pela regra do livre mercado? Sim, é isso mesmo. Os blocos vão ser geridos pela regra do livre mercado, porém com algumas restrições. Os acordos comerciais que eles se estabelecem entre eles, eles vão ter ainda o poder do Estado, né? Cada nação ali vai ver o que é bom, o que é ruim para fazer esse acordo entre blocos. Ah, professor, mas tem alguém que fiscaliza isso? Tem, tem. A Organização Mundial do Comércio é o órgão chancelado para estabelecer as regras, os limites, multar, uma espécie de juiz. Isso pode, isso não pode. Juiz de quê, professor? Professor, das relações comerciais. Mas por que, professor, as relações comerciais não são justas, ô pessoal? Relações comerciais no mundo justas? Galera, não. Nos blocos econômicos, nós temos ali, eles são criados para ser liberais, do liberalismo econômico, do Adam Smith, a mão invisível que vai gerir o mercado. Mas nós temos muitas barreiras, exatamente. Existem barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, barreiras alfandegárias, que não seria a mesma coisa que barreiras tributárias, né? Existem barreiras relacionadas às leis trabalhistas, às leis ambientais. Então, existem várias barreiras comerciais que vão permitir ou não fazer relação entre blocos. É muito interessante isso, existem barreiras. Por exemplo, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nem todo país, nem todo mundo, nem toda empresa, quer se sujeitar a comprar produtos de um país onde explora o trabalho infantil. Hum, estou entendendo. Então, tem uma barreira do trabalho ali. Temos que preservar o trabalho, temos que acabar com o trabalho infantil, o trabalho análogo à escravidão, para nós fabricarmos produtos e competir com o mundo. Porque se nós tivermos trabalho à escravidão análogo ou trabalho infantil, muitos países não vão comprar. Professor, quando você fala país, é o país que cobra? São as empresas privadas desses países. Ah, entendi. As empresas privadas desses países que vão fazer essas relações comerciais. Os países só vão estabelecer o que pode, o que não pode, a quantidade. Professor, isso é uma espécie de barreira? Existe. Existem essas barreiras, tá bom? Então, entenda que o bloco surge para fortalecer, é um braço da globalização, é um braço do capitalismo, é um braço do capitalismo. Mas existem muitas críticas em cima disso. Por quê? É um braço do capitalismo onde os países mais fortes têm o poder aí de barganha, né? Os países mais ricos têm o poder de barganha, o poder de negociação. O que é fato é que as nações se organizaram em blocos. Professor, mas hoje, que século XXI, isso está ainda vigente? Eu posso falar que os blocos econômicos estão com a imagem arranhada. É, nós estamos percebendo um momento, um momento que o mundo está passando, antibloco, antibloco, exatamente. Nós observamos, por exemplo, o Brexit, o Reino Unido, saindo da União Europeia. Nós observamos os Estados Unidos mudando o nome do NAFTA, né? Agora criando outra sigla lá por um bloco que nós vamos falar dele, tá bom? É os Estados Unidos, México e Canadá, a sigla deles, tá bom? Então, mudou o NAFTA para atender interesses americanos. Nós temos a China tentando negociar de novo com outros blocos, porque os Estados Unidos iam fazer um blocão com ela, agora os Estados Unidos saíram fora. Então, nós estamos observando, nesse século XXI, nesse início, na primeira metade do século XXI, a imagem dos blocos sendo arranhada. Professor, é o fim dos blocos? Será que vai ser o fim dos blocos? Não, eu acho que não, eu penso, perdão, eu penso que não é o fim dos blocos. Por quê? Volto aqui no começo da minha fala. As economias são todas interdependentes. Não é assim que está escrito no seu livro? Que as economias são todas interdependentes? Então, se as economias são todas interdependentes, temos que ter práticas comerciais. E essas práticas comerciais podem ser feitas através de bloco a bloco, que eu falei para vocês, bloco-país ou país-país, chamadas de negociação bilateral. Ah, professor, estou vendo esse nome, tem caído muito nos vestibulares, né? Isso, as negociações agora estão vindo mais bilaterais e não bloco. Por isso que a gente costuma falar que os blocos, agora, viu? Agora, século XXI, segunda metade do século XXI, que os blocos estão enfraquecendo. Mas eu não acredito que é o fim. Eu acredito que está retardando um processo, retardando um processo do desenvolvimento capitalista ainda maior. Tá bom? Professor, entendi. Existe tipos de bloco? Claro. Olha aqui. Existem vários tipos de blocos. Eu tenho que saber cada um deles, professor? Tem. Tem que saber cada um deles. Por quê, professor? Porque cada um tem uma característica. A gente, ó, mas não é bloco, não é bloco? Então, lembra que nós, da geografia, temos que olhar escalas, né? Escalas. Olhar de longe, olhar médio, olhar... Então, nós temos que entender. Entendi. Bloco. Aham. Cada um ali, organização, privilegiado, trocando privilégios entre si, né? Economia entre si, práticas comerciais privilegiadas entre si, mas fazendo acordos comerciais entre blocos. São diferentes? São. Por exemplo, existe um tipo de bloco que somente o livre comércio, tá? Temos um bloco somente de livre comércio, como, por exemplo, o SMCI, no caso do NAFTA, Antigo NAFTA. Esse bloco é só de livre comércio. As pessoas não, não movimentam. Só os produtos. Hum, e serviços? Produtos e serviços se comercializam livremente, tá bom? Esse é um tipo de bloco. Existe outro tipo de bloco chamado de união aduaneira. Isso mesmo, união aduaneira. O que é aduana, professor? A aduana é aquela alfândega. O que é que é alfândega, professor? É aquela base de um estado, de uma nação, que vai fiscalizar o que você está entrando com a quantidade que você está entrando ou saindo de um país. Mas, entendi, quando você vai nos Estados Unidos, quando você vai no Paraguai, você passa pela aduana, pela alfândega. Uma fiscalização do governo federal para ver se você está passando com algo que pode ou não pode. A quantidade que pode, a quantidade que não tem, não pode. Existe blocos de união aduaneira. Um país tem uma aduana, o outro tem a aduana. Vamos unir essa aduana? Vamos, e vamos estabelecer o que pode, o que não pode, a quantidade que pode, a quantidade que não pode. Pronto. Quando eu vou unir uma aduana com a outra, eu coloco uma tarifa comum, tarifa externa comum. Então, quando tem uma união aduaneira, eu tenho uma tarifa externa comum, cobrada para o país A, cobrada pelo país B, a mesma tarifa. Ok? Então, zona de livre comércio, livre comércio. União aduaneira, tarifa externa comum. Entendi esses dois tipos, professor. Dê o exemplo de união aduaneira. Nós vamos falar. Vamos falar um de livre comércio, um de união aduaneira. União aduaneira, por exemplo, Mercosul. Tá bom? Mercosul é uma união aduaneira. Depois existe o mercado comum, a união monetária. O mercado comum e a união monetária, nós temos como exemplo clássico disso, a União Europeia. A União Europeia é um mercado comum. O que é isso, professor? Mercado comum. Então, livre circulação de pessoas, produtos e serviços. É um mercado comum. Por exemplo, eu posso ir em Portugal, tomar um vinho, ir na França, tomar o champanhe. Ah, que legal, professor. Eu posso trabalhar na Alemanha, depois morar em Portugal. Olha que legal. As relações de trabalho, de compra e venda são únicas, são comuns. Ah, esse é o mercado comum, um exemplo da União Europeia. Professor, na União Europeia também tem a União Monetária, a tal da zona do euro. Tá vendo como é o estágio mais avançado? Ó, vai avançando. A União Monetária, onde nós temos a livre circulação de pessoas, produtos, serviços e a mesma moeda. Olha que legal. O mesmo capital. O estágio mais avançado de um bloco, né? Que interessante, professor. Todos os países que pertencem ao mercado comum, pertence a União Monetária, a zona do euro? Não. Mas isso aí nós vamos ter uma aula específica de União Europeia para mostrar para vocês as diferenças, tá bom? E vamos falar da União Europeia, do Brexit. Então siga nos canais, tá bom? Ative o sininho. E depois nós temos a União Política. A União Política ainda nós não tivemos, tá? Seria a pretensão de unir todos os países num mega bloco, onde teria ali seu hino, a sua bandeira e tudo mais, né? Então não, não temos ainda. Tá joia? Deu para entender, galera? Os blocos econômicos, sistemas, práticas liberais, comerciais liberais, livre-mercados, a origem, né? O fortalecimento das suas economias e os tipos de blocos. Na próxima aula nós vamos falar as vantagens e as desvantagens, tá bom? Um beijo no fundo do coração. Até mais, galera. Tchau, tchau. Deixe o sininho aí, hein? Ative o sininho. Dá um like. Tchau, tchau.